Oi gente linda do canal Forças da Natureza, tudo bem? Aqui quem fala de novo é o Jim McMeer e eu vim apresentar pra vocês hoje na nossa playlist sobre cristais e pedras semi-preciosas Esta pedra linda, né? Que nós conhecemos como Olho de Falcão Vamos aprender um pouquinho sobre ela? E essa pedra, ela é da família, né? Do Olho de Tigre, né? Que é uma pedra muito bonita e conhecida por todos, tá? Nós temos Olho de Tigre, Olho de Boi, Olho de Gato, né? E essa aqui é o Olho de Tigre azul, no caso, o Olho de Falcão, tá? Que é azul escuro, parece preto, né? O pessoal fala, nossa, mas isso aqui é preto Mas vocês podem ver que ela tem um leve tom de gris Aquele azul escuro bem cinzento E ela com o reflexo da luz faz com que ela tenha esse efeito, ó, maravilhoso, tá? Então, nós temos o nosso site à venda essa pedra, né? Já vem enroladinha, assim, bonitinha, já pra você usar no bolso Pode colocar no bolso, se você quer mulher, coloca aqui nas petiolas Aí tá tudo certo, gente Ou coloca num saquinho que nós temos aqui, um saquinho Olha, esses saquinhos nós temos à venda no site, tá vendo? Coloca a pedrinha dentro do saquinho Amarra Tá vendo esse cordãozinho aqui? Você pode amarrar num colarzinho que você usa no dia a dia Coloca por dentro da roupa que ninguém nem vai perceber É importante ela estar nessa altura Porque ela rege aqui a nossa parte do chakra laríngeo Que é o chakra da comunicação, da expressão, tá? Então, essa pedra vai ajudar a desbloquear o chakra laríngeo Ela vai ajudar a desbloquear a sua comunicação Que porventura pode estar bloqueada Às vezes por medo Por medo de perder o emprego Medo de perder um namoro Medo de desagradar as pessoas Por não querer falar aquilo que você realmente sente Porque às vezes a verdade incomoda, né? Ninguém gosta de ouvir a verdade E essa pedra, ela traz essa energia De pôr pra fora a sua verdade De realmente soltar todos os sapos Que você anda engolindo por aí, né? Porque você não é nenhum tipo de animal Pra estar engolindo sapo, né? Então, vamos parar de engolir sapo? Vamos colocar pra fora tudo aquilo que tá incomodando dentro da gente? Porque as pessoas nos magoam Falam o que querem E você não vai falar o que você quer? Eu não tenho esse problema, hein? Eu não tenho travas na língua Então, vamos pôr pra fora? Vamos falar tudo o que a gente sente? Com educação, né, gente? Claro, a gente não precisa ser mal educado Mas não vamos ficar engolindo sapo Isso pode dar um câncer Pode dar um problema na garganta Enfim, podem dar vários problemas futuramente Porque tudo começa na nossa emoção A nossa emoção é o que determina Se você vai ter tal destino Então, uma doença Ela nada mais é do que A reação da sua reação Diante da vida Então, às vezes, a gente se magoa Aguarda pra gente E isso pode gerar, sim, uma doença Que vem caladinha ali Se formando dentro de você Até chegar o momento que ela explode E aí vem aquele desespero, né? Podendo ser uma doença leve Ou uma doença grave Ou um acidente Tudo vem do nosso subconsciente E das nossas emoções Então, as nossas emoções do dia a dia Vão gerar esses problemas E esses bloqueios Então, pra desbloquear Nada melhor do que essa pedrinha Que é o olho de falcão Que vai ajudar a descomplicar Várias coisas na comunicação Às vezes, você precisa resolver Um relacionamento Que tá todo enrolado E você não sabe mais Pra que lado que você vai Né? Às vezes, você só precisa Comunicar Por pra fora Aquilo que você tá sentindo Então, coloca pra fora Usa essa pedrinha Não usa direto Pode usar até cinco dias Por semana No máximo Tá bom? Porque senão Você vai ficar muito Tagarela Que nem eu, né? Eu não sou geminiano Mas eu falo pra caramba Então Né? Vocês vão começar A falar demais Então Moderação Não se case com a pedra Pode usar até cinco dias Por semana Vai ajudar a destravar O laríngeo Falar tudo aquilo Que você tá segurando Vai ajudar a descomplicar Porque é uma pedra De descomplicação E ajuda também Pra quem tem dificuldades Em se expressar No trabalho Seja no que for E é uma pedra Energeticamente Que ajuda Na parte de emprego É muito boa Essa pedra é maravilhosa Pra tudo isso, gente Então recomendo a vocês No nosso site Forças da Natureza Nós temos à venda Essa pedrinha Que se chama Olho de Falcão Tá bom? Vocês podem pedir aí Pelo nosso site Beijos Curtam nosso canal Comentem Compartilhem Vamos espalhar o bem, né? Porque isso é uma informação positiva A cristaloterapia É uma ciência maravilhosa Isso aqui não é achismo É um estudo Feito de muitos anos Por várias pessoas E isso é comprovado Tá? Nós vemos resultados De tudo isso Que nós passamos pra vocês Em breve eu vou trazer aqui Dicas de mais outros tipos de pedra Tá bom? Grande beijo pra vocês Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau